Olá amigos, que Bolsonaro lota os aeroportos por onde passa nesse país, todo mundo já sabe. Mas ele faz isso exatamente nos estados em que dizem que ele não tem representatividade alguma, que ele não tem fã nenhum lá no Nordeste. Ele vai lá no Maranhão, no Noroeste do Nordeste, e lota o aeroporto, a gente vai ver agora. Enquanto isso, o Alckmin tá morrendo de inveja, ele quer fazer a mesma coisa. Só que o Bolsonaro fala uma hora antes de chegar no aeroporto. Ele fala, ó, tô chegando aí, hoje eu vou ter que passar e tô chegando. O Alckmin não, quer marcar com uma semana de antecedência. O Alckmin, que mora em São Paulo, vai pegar um avião, vai sair de Congonhas, pra voltar em Congonhas novamente, porque ele só tem representatividade em São Paulo, vai logo no aeroporto de Congonhas, que é o mais lotado, os mais lotados do Brasil. E aí, é claro, ele vai encontrar os amiguinhos dele, que ele vai chamar. Será que ele vai fazer igual fez lá o Flávio Rocha, né, que trouxe um monte de gente com a camisa da Riachuelo pra falar com ele? Será? Tem quase certeza absoluta. Ele tá ali morrendo de inveja, ele quer fazer igual o Bolsonaro. A gente vai ver que vai ser o maior fracasso, cara. Nem que ele consiga contratar mil pessoas, vai lotar igual o Lotto Bolsonaro. Esse aqui é o Bolsonaro chegando hoje, Maranhão. Ele avisou uma hora antes que tava chegando. Mas aqui é as pessoas. Uma hora de antecedência. Só uma horinha. Não teremos mais ladrões em Brasília. Disse aí o Bolsonaro, enquanto o Alckmin tá lá. Poxa, eu também quero. Me encontrem no aeroporto de Congonhas. Só a sociedade natal, né? Muito inteligente. Imagina se o Bolsonaro faz isso no aeroporto de Congonhas. Seria muito interessante se no mesmo dia o Bolsonaro falasse Não, que tal visitar São Paulo nesse dia? Eu vou passar por Congonhas. Ia ser muito interessante, cara. O Bolsonaro tinha que trollar mais, cara. É isso que eu acho. Se eu estivesse lá na equipe dele, eu já tava falando Olha, dia lá, acho que é dia 14 que o Alckmin marcou. Cola lá, cara. Aí vamos ver. Isso é muito engraçado. Imagina o Alckmin chegando e ele vendo uma multidão e falando Ah, e aí? As pessoas vão assim. O que é você? Mas vocês não tão aqui por mim? Não, a gente tá aqui esperando o Bolsonaro. Ele vai chegar em 15 minutos. Você tá esperando ele também? Eu tô esperando ele também.